Os caras vão ter maior preguiça de, tipo, fazer legenda nos jogos que já lançaram. É, isso aí eles não vão fazer nem ferrando, mas... Mas, os jogos de celular, os jogos de celular, são legendados pra português. Então significa que sim, eles podem fazer isso. Eles não estão fazendo porque é difícil, porque é caro. Eles estão fazendo porque não querem. Tenho todos os Dragon Balls neste time. Não me surpreendem. Então, eles fazem porque não querem. É só terceirizar a tradução. Cara, não precisa nem pagar a dublagem, né? É só tacar a legendinha lá. Não precisa nem pagar a dublagem. Legenda... Quando eu mostrei, até o Cuphead tem legenda, cara. Pelo amor de Deus. Até o Cuphead tem legenda em português. Xícrim, caneco. Imagina só como seria uma dublagem de Star Fox. Cara, eles... Mas dublagem eles mal fazem de... Em outros países, cara. Tipo, o jogo da Nintendo não costuma vir dublado. Estrelinha mata? Pela ideia, é, né? Ok. É sim, sim. Mas seria engraçado. Eu não consigo mais... Eu nunca joguei muito Star Fox, cara. Eu só joguei o de 64. E só. Desculpem. Desculpem. Não me vaiem. Não me vaiem. Sei. Eu tentei jogar o Super Nintendo, mas... Mas é legal. É bonito o jogo. A gente tá debaixo d'água agora? Se bem que o Mario nada é debaixo d'água mesmo, então... Não me surpreenda. De 64 de Ness. Des Ness. O que a flor faz? Eu já tenho uma mazuca. Tá ligado? Eu tenho joguinho do Mai. Tem fãs de Aquátia. Joguinho de tiro no Mai, no caso. O Nintendo não perde a chance. Claro, mano. Tem que ser com os palandeses. Tem que ter o mundo do... Tem que ter o mundo do gelo também ou de fogo. Mas pasmem. Pasmem. Não, nem sei se é essa palavra certa. É... Faz d'água no quê? Só no cenário, né? Eu tenho que matar o jarrão ali no rumo? Você fica... Ai, droga. Vou ler o chat, peraí. Depois, peraí. Foda-se. Esse jogo devia ter o modo kart, que você fica tirando uns amiguinhos. Mundo de gelo é o sul. Mas aqui em Curitiba... Não, mas aqui em Curitiba, cara. Neva todo dia. Vocês... Mas aqui em Curitiba... Esses caras tão se achando, meu. É... O que que eu ia falar? É dar sobre o modo de tiro? Cara, é... É... Eu acho que não é impossível. Eles botar o modo de tiro. Aqui em Curitiba é a Skep Zone todo dia. A Skep Zone. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Que boss é esse, cara? Que diabo é isso? Os caras cabos com o palim? Acabou os culpaling? Que boss é esse? Não! Se bobear, deve ser um culpaling aí. É mesmo, ó lá. Esquece. Esquece. Esse jogo tem cara de ser muito rápido. Mano, então. Eu posso estar errado. Mas acho que esse jogo vinha com a Super Scope. Não vinha? Com a Bazuca. Porque... Se ele vem, é bem provável que sim. É um jogo bem barato. Feito pra ser lançado junto. Que nem o Super Mario World. O Super Mario World é bem, tipo, barato mesmo. Pra ser lançado junto com o console. É, vinha ou não vinha? O Duck Hunt vinha com a... Não vinha com a Zap? O Duck Hunt pra... O Duck Hunt pra... Não sei se o abril eu lembra. É do... De caçar o papo. Que foda, né? O Duck Hunt acho que vinha. É. Eu lembro. Que jogaço. Primeiro FPS, né, cara? Primeiro FPS, né? Como eu não me esqueci. O Duck Hunt é o primeiro FPS, né, cara? Olha só. O Duck Hunt é top tier. Nossa, eu perdi o mouse. Peraí. Peraí, eu perdi o mouse, nego. Aí. Além de eu querer fazer um reboot do Duck Hunt, assim como eu fiz com o Punch Out. Mas não foi um reboot do Punch Out, foi? Mas ela vai fazer um reboot do quê? Do Duck Hunt. O jogo que você atira, papo... Pau, pau, pau. Ha, ha, ha. Bom. Bom, abril. Tecnicamente é o FPS, abril. Por causa que... Você que é o jogador. O nome do jogo é Duck Hunt. Quem é o caçador de patos é o ser, cara. No Wii, acho que foi. Então, cara. Aquele Punch Out do Wii... Ele não é um... Reboot. O comedor de patos. Cara, é... Isso aqui não tem nada a ver, não. Mas esse dia eu tava vendo uma óculos no pedaço. Eu descobri que o Carlton foi o primeiro comedor de casadas, cara. Muito foda. Não tem nada a ver, cara. Mano, não dá pra fazer isso. Ó, calma aí. Deixa eu tomar vergonha na cara. Vamos lá. Input. Customizar Hot Case. Boa. Calma, agora foi, pessoal. Desculpa. Você vê, eu gastei tanto tempo configurando no bonequinho aí da webcam que eu acabei esquecendo, né? De configurar o emulador. Acabei de reconhecer essa música da Haki. Essa música é da fase... Deixa eu lembrar aqui, de cabeça. Cidade abalada, se não me engano. Eu acho que é da... É... Da cidade abalada. Mano, tem umas três músicas de Yoshi Safari na minha Haki, cara. Tem três músicas, mano. E a outra tem de Yoshi Island. Tem um monte de jogo do Yoshi na Haki. Nossa, pera aí. Eu vou tomar um pau aqui pro gordinho. Você tem inveja disso aqui, ó. Não vou nem... Quem entendeu, entendeu. Por que essas blunts viram azul? Nossa, chega de pular, cara. Um jogo... Nossa, se eu não tivesse configurado o botão de pulo... Você tem inveja disso aqui. O bom de poupar... O bom de poupar músicas da franquia Mario é que mantém com a cara da Nintendo. Isso aí, né? As músicas são boas, cara. Elas são... Não sei, elas grudam na cabeça. E não fica cansativo de ouvir. O bom de roubar... Tá, mano. Pensei que elas pouparam. Tá. Eu tô atendendo. Por que os copalhinhos usam todos uns robôzão dessa vez? Foi o corredor. O corredor. Nossa, é fácil pra caralho. Nossa, o game... Desmerecendo o jogo. Diz aí se o copalhinho com o robô não é fome. New Super Mario Bros. devia ser assim. Podia, mano. Petição pro... Pro New Super Mario... New Super Mario Bros. ser assim. Mano, você vai ver que eu fico muito... Valeu, cara. Aqui, ó. Eu acho que combina bem com esses jogos que... Usa o teclado e o... E o mouse. New Super Mario Bros. HD. Deluxe Remake. Tem um monte de Megazord. Caralho, mano. Pera lá, patrão. Pera lá. A gente quer um jogo diferente do Mario, mas aí... Calma aí, meu irmão. Calma lá. Agora que você tenta... É mesmo. Dá pra jogar CS. CS. CSai. CS. É de graça agora CS, né? Agora não. Já faz um tempo. Tipo, no meu outro PC... Live de CS na frag. Mas o CS Go. CS Go que tá de graça. CS Go. Deixando claro. Ou 1.6 eu não sei. No meu outro PC... O menu abria... E tava roubando, tipo... 10 FPS o menu. Eu nem entendi numa partida. Eu só entendi no jogo... No menu e falei assim. Cara... Não vai. CS com mods é de mod 2, tá ligado? Nossa, por que que esse jogo gosta tanto de pular, mano? É um jogo de piu, 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 piu. Tiro, tiro, tiro. Por que que você... Pula? Nossa senhora. Se eu jogava aquele 2D com a câmera em cima... CS com a câmera em cima, cara? Você tá confundindo com GTA 3, não? GTA 2, não? É. É. O deck pulando parece que eu me ajudo no Lego. Muito bom? Espero que o seu homem joga Lego bom, hein, cara? Pra não... Pra não levar isso como... Uma ofensa. CS 2D, tá ligado? Cara, jogo de tiro de visão de cima só... Nossa, cara. Por que que eu não consigo pular? Jogo de tiro em visão de cima... Pra mim, eu só lembro de GTA 1, 2... Ou GTA 3... Por que que não dá pra pular, cara? Ou o GTA... É, GTA Advance, que chama? Eu vou morrer aqui, galera. É que não aparece... Quando você morre na... Quando você perde na primeira vez, não aparece mais o avisozinho. E a Marvel ainda botou na Steam. Ah, é um fangame? Não tô entendendo mais nada, gente. Opa, alguém tá me seguindo? Valeu, explosiver, cesse. Essa é a voz de Mega Man, cara. Bande explosiva. E aí, explosiver, como é que tá? De boa na lagoa? Tranquilo com o Mesquilo? Não lembro. Não sei quais outras. Eu tenho que dar tiro no tiro dele, cara. Mas aí eu também tenho que dar tiro nele. Ai, ai. Agora eu vou jogar sério. Atirei no tiro dele. É, mas de certa forma eu não tô errado. Mano, eu vou morrer. Eu não tô tendo progresso. Ah, eu tenho que tirar na mão, pô. Na mão? Cada fase um boss? É, sim. Ao que tudo indica, sim. Eu não sei se... Como é que vai separar isso pra frente. Opa, meu amigo. Calma aí. Eu acho que eu tenho que tirar nos tentáculos agora. Tem que dar um tempo, eu acho, recarregar. A bazuca recarregar. O tempo tá acabando? O que é isso? O jogo tem tempo? Tem quantas fases esse jogo? É... Eu não sei. É, tem quantas... É... De 10 num par... Eu não sei, mano. Se... Que nem eu falei com... Falei com vocês aí. Se o jogo vinha com o Super Scope, deve ser bem curtinho. Aqui, eu acho que é a última fase. Tchau, tchau, tchau.